Seu ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre dígrafos. O que é dígrafos? Vamos ver? Dígrafos é o conjunto de duas letras que representa um único fonema. Então, prestem atenção. É o conjunto de duas letras que representa um único fonema. Não se esqueça que fonema representa um único som na fala. Então, fonema é um único som na fala. E o dígrafo é o conjunto de duas letras que representa um único fonema. Está ok? Aí tem exemplos de dígrafos. C mais H, Q mais 1. Como, por exemplo, chave, o CH é um dígrafo. O dígrafo é o dígrafo. Chuva, CH é o dígrafo. Quilo, Q, U é o dígrafo. E quanto, Q, U também seria o dígrafo. Podemos dizer também, a grosso modo, que o M e o N, em final de sílaba, lá no final da sílaba, forma um dígrafo com a vogal anterior. Por exemplo, samba, tempo, pente e outros. Então, prestem atenção no samba. O M, que está no final da sílaba, quando você separa a sílaba, o M fica no final da sílaba. Ele forma um dígrafo. Por causa da vogal anterior. A mesma coisa acontece com tempo e a mesma coisa acontece com pente e entre outras palavras. Ok? Aí, quais são os principais dígrafos? CH, NH, LH, SS, SC, XC, SC cedilha, GU, R, R, Q, U. Esses são os principais dígrafos, tá legal? Bom, gente, então por hoje é só. Beijos e nos vemos na próxima aula.